No âmbito das comemorações do 40º aniversário do Instituto Britânico de Guimarães, quando as aulas já estavam em pleno funcionamento, alunos, professores, colaboradores e dirigentes cantaram os parabéns à instituição, na língua de sua majestade, uma festa musicalmente animada pelo Grupo Offer Show, no espaço exterior do Instituto, à Praça de Santiago. O presidente da Câmara, Domingos Bragança, também participou neste momento cheio de simbolismo, tendo felicitado os dirigentes e todos quantos dão corpo e alma àquela importante instituição vimarãense. Foi mais um momento de convívio, ao qual não ficou indiferente a comunidade local, que se foi incorporando no evento. E assim se vão assinalando os 40 anos do Instituto Britânico a ensinar inglês. Hoje é dia de festa, cantam as nossas salvas, para o Instituto Britânico, boa salva de palmas. Obrigada. 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 Obrigada.